É o sexto paro de hoje. Vamos à partida. Tudo pronto? Sexto, penúltimo, toda de sonhos. E último, Poland. Final da reta oposta, brigando pela primeira colocação. Pressless Joe tem pequena vantagem. Deskite em segundo, um corpo inteiro. Aifolia em terceiro. Em quarto, Piri Baby junto aos paus. Em quinto, lá por fora, The Terminade. Em sexto, toda de sonhos. Em sétimo, afastado, Poland. Vamos cruzando a seta dos 500 do vencedor. Pressless Joe por dentro. E Deskite por fora, Aifolia com a boca aberta em terceiro. Piri Baby em quarto, The Terminade balançado em quinto. Vamos torno à curva chegada e entram pela reta final. Deskite, Pressless Joe com Aifolia se aproximando. E Piri Baby mais aberta avançando. Pisar a seta dos 300 do vencedor com The Terminade mais aberta avançando. 3, 4 em linha. Lutam pela primeira. The Terminade e Piri Baby lá por dentro. Pressless Joe. The Terminade aqui por fora. Vai dominando. A livra do cabeça, pescoço de vantagem. Piri Baby em segundo. Pressless Joe em terceiro. Na ponta, The Terminade. Lá por dentro, Piri Baby na dupla. Cruza uma faixa final. Primeiro para The Terminade. Na segunda, o Michael Mesquita na noite. E depois...